Impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos. Quem paga pelas dívidas de uma pessoa é o seu patrimônio. E no caso dela já ter falecido, é a sua herança. Não existe mais a possibilidade de aplicar a pena corporal para o pagamento de dívidas. Mas será que tudo pode ser penhorado? Ou existem algumas hipóteses nas quais a lei determina a impenhorabilidade? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora. E quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo que determinou de forma unânime o desbloqueio da conta bancária de uma mulher tendo em vista que os valores bloqueados eram inferiores a 40 salários mínimos. Infelizmente, nem sempre conseguimos honrar nossas dívidas, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia. É comum termos o conhecimento e até mesmo acontecer com nós mesmos situações de inadimplência. Às vezes o credor vem cobrar a dívida ou executar o seu crédito e o devedor simplesmente não tem como pagar. Se não tem dinheiro, outros bens móveis podem ser penhorados para o pagamento da dívida. Mas será que tudo pode ser penhorado? O devedor não tem nenhuma proteção? É nesse cenário que surge o tema da impenhorabilidade. Eu quero esclarecer com vocês, primeiramente, que aqui nós estamos lidando com situações de devedor de boa-fé. É aquele que realmente ele é amparado pelo ordenamento jurídico. Ele se vê numa situação de inadimplência, o seu passivo é muito maior do que o seu ativo, as suas dívidas, por algum motivo, superam as suas possibilidades de pagamento. Aqui eu não estou falando do golpista que sempre tenta levar vantagem em tudo, prejudicando dessa forma os seus credores. Não é a esse que eu estou nos referindo, mesmo porque muitas vezes esses golpistas acabam incorrendo também em crimes de apropriações indébitas, estelionato, é o famoso jeitinho brasileiro, é o malandro. Não é desse devedor que eu estou me referindo. Eu estou me referindo realmente ao devedor de boa-fé que está enfrentando alguma situação e se vê inadimplente em diversas das suas obrigações, justamente por estar de boa-fé que ele recebe toda a proteção do ordenamento jurídico. Existem alguns bens e itens que a lei considera empenhoráveis, o que significa dizer que o credor em uma ação judicial não pode ter acesso a esses bens. Tudo isso em nome da dignidade da pessoa do devedor. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca quais são os bens empenhoráveis. Como esse tema gera bastante interesse, eu vou fazer para vocês a leitura integral do artigo de lei. Dessa forma, eu simplifico o entendimento, que esse é sempre o meu objetivo. Estabelece o artigo, são empenhoráveis, primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, segundo, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor e os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Aqui nós estamos falando de geladeira, fogão, tudo, esses utensílios que guardam, guarnecem a residência, terceiro, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor, quarto, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, os proveitos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e os destinados ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado o parágrafo segundo. O parágrafo segundo que nós vamos chegar lá menciona a questão da pensão alimentícia, então aí não é impenhorável porque pagamento de pensão alimentícia também é vital para o credor. Inciso quarto, os livros, quinto, perdão, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, sexto, o seguro de vida, sétimo, os materiais necessários para as obras de andamento, salvo se essas forem penhoradas, oitavo, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, nono, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dez, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, é sobre esse inciso que nós estamos conversando, foi justamente sobre esse inciso que teve a decisão, onze, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei, doze, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Parágrafo primeiro, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Parágrafo segundo, o disposto nos incisos quarto e décimos do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo à constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo oitavo e 529. Parágrafo terceiro, inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso quinto do caput, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. E foi justamente com relação à impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos depositadas em conta poupança que o TJ de São Paulo se manifestou. Lembra que eu mencionei no início do vídeo que se a pessoa devedora estiver morta, quem responde pelas dívidas é a herança? Pois bem, no caso concreto, uma mulher pedia o desbloqueio de R$ 25 mil penhorados na sua conta bancária, alegando que este valor era inferior a 40 salários mínimos e ela era herdeira do devedor originário. Sendo assim, é a herança que responde pela dívida do morto e por isso que ela tinha interesse em acionar a justiça, porque era a herança que responderia por essa dívida. Analisando o recurso, a desembargadora relatora Berenice Marcondes César destacou que, abre aspas, O tema relativo à empenhorabilidade é delicado, porque visa resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor em processos judiciais. E prosseguiu. Trata-se de norma de ordem pública, cogente e impeditiva de atuação estatal constritiva sobre os bens legalmente declinados, não se podendo afastar a sua incidência nos casos concretos sob a pena de inversão dos valores guias de execução. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2023 e para este ano o salário mínimo, ele é no valor de R$ 1.302, portanto, 40 salários mínimos equivalem a R$ 52.080. Esse é o valor considerado impenhorável pela lei. E destacou ainda a julgadora, abre aspas novamente, A hipótese dos autos versa sobre a penhora de valores no montante inferior ao patamar legal de 40 salários mínimos, devendo-se observar tal limite, portanto, para fins de penhora, uma vez que é impenhorável qualquer importância inferior a ele, seja em conta poupança, seja em conta corrente. E finalizou, no Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude a ser analisado caso a caso. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 217-0414-31.2022.